Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo a este canal. Vou pedir a você que se inscreva neste canal, pra quê? Pra ele chegar a mais pessoas, tá bom? E também deixa o teu like, que é extremamente importante e também o teu comentário, que eu leio todos, tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração. E o nosso tema de hoje é a internet nos manipula. Vamos conversar? Pois bem, gente, muitas vezes a gente tá aí na nossa casa, tranquilo, no cego, na paz do Senhor e aí a gente vai lá no Facebook, dá uma olhadinha no Instagram, é ou não é? E aí a gente vê quanta vida maravilhosa acontecendo, não é verdade? Quantos mundos maravilhosos acontecendo e aí a gente olha pra nossa vida e fala, eita Deus, o que que acontece aqui? Não é? Por quê? Porque lá na internet, né? Seja em qual plataforma for, vão te mostrar aquilo que querem que você entenda. É uma manipulação. é uma forma de dizer quanto eles são felizes, quantos são lindos, que muitas vezes são cheios de, né? Photoshop e não são nada daquilo, né? Nós sabemos muito bem que a vida não é, né? Como diz no comercial da margarina, né? Tudo maravilhoso, tudo lindo. É ou não é? Que bom seria se fosse, né? E que também não é sempre que as pessoas têm aquela vida maravilhosa no Caribe, em Dubai. É ou não é? Ou aquela vida maravilhosa nos Estados Unidos. Ah, gente, não é nada disso não, tá? Eu moro aqui. Ah, gente, morei seis anos em Ohio e eu vou contar pra vocês. Era neve, neve, neve por três meses. Gente, imagina você acordar, tá tudo branco. E aí você ir trabalhar e tá aquele monte de neve em cima do teu carro, você descer do carro e ter que tirar. Não era nada fácil. Então, muitas vezes as pessoas pintam uma maravilha, uma maravilha e não é nada daquilo. Não existe uma vida maravilhosa. Não existe a vida do comercial da margarina, gente. Não existe aquele mundo do Instagram, tá? Eu já falei aqui num vídeo que muitas vezes eu fiz vídeos extremamente tristes, extremamente mal, sorrindo. Porque eu tinha que fazer o vídeo. E eu quero ser bem sincera aos meus seguidores. Eu tenho muito trabalho o dia todo. Muitas vezes eu gravo os vídeos muito tarde. Por isso eu nunca impus um horário certo. Muitas vezes eu impus que eu ia pôr de segunda a quinta e não consegui cumprir os horários. Por quê? Porque a vida não é a margarina que a gente pensa. O comercial lindo, né? Que a gente imagina. Às vezes as coisas dão extremamente errado. Vocês viram que eu fiquei um tempo sem postar vídeo? Pois é, eu estava muito doente. E comecei a tomar medicamentos muito fortes. Que me deixaram bem debilitada. Eu não consegui fazer vídeo. Então a vida não é essa maravilha toda que pintam. Nem a minha. Se em algum momento você pensou isso. Mas. Qual é o sentido da tua vida? Você já parou pra pensar o porquê você está aqui? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Não? Pois bem. Muita gente acha que veio pra cá. Pra. Um oba-oba. Pra só alegria. Ah, quero vir aqui pra trabalhar. Pra ganhar muito dinheiro. Pra ser rico. Pra ter uma família linda. Isso, isso, isso. Pois é. Mas nem sempre é isso que o universo espera de nós. Eu venho te chamar a atenção a refletir que isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. Onde você tem que aprender muitas coisas. Talvez a compaixão. Talvez o amor. Talvez como lidar com as pessoas. Talvez como olhar pra si mesmo. Eu acho que a maior lição que esse mundo nos traz é o amor próprio e o amor ao próximo. Sim. Quando você ama a si mesmo, automaticamente você se transforma em uma pessoa muito melhor. Você se trabalha. Por se amar, você se trabalha. E se torna uma pessoa melhor. Pra você e para os outros. Então, automaticamente você está fazendo o que? Você está trabalhando pra si e para o outro. Se tornando uma pessoa melhor para o outro. Trazendo dentro de si a compaixão, o amor e o equilíbrio. Gente, esse mundo aqui tá barra pesada. Tá cada vez mais barra pesada. E para as pessoas mais sensíveis, como eu, tá mais barra pesada ainda. Porque a gente tem a sensibilidade de sentir a energia desse mundo. E tá bem barra pesada. O mundo precisa de você. As pessoas precisam de você. Você não veio aqui pra oba-oba. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. As pessoas que vieram na tua família tem um porquê. São todos teus amigos? Nem sempre. Mas são pessoas mestres que vieram a te ensinar o que é bom e o que é ruim. O que é pra você e o que não é. E cabe a você abrir a sua mente. Abrir o teu coração pra que o entendimento entre. Pra que a sabedoria entre dentro de você. Não pense que tudo tá contra você. Que o sistema tá contra você. Não é nada disso, gente. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Tudo tem um aprendizado. Tudo, 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 tudo coopera pro teu bem. Kelly, mas tá tudo uma droga. Como é que tá cooperando pro meu bem? Tá. Tá. Eu sei que é complicado de entender. Até pra mim. Mas tá. Pessoas precisam De você. Do teu carinho. Do teu amor. Pessoas precisam Da tua compaixão. Pessoas precisam Do teu carinho. Pessoas precisam Da tua paciência. Que muitas vezes você não tem. Pessoas precisam Pessoas precisam Do teu amor. Entenda uma coisa. Nós estamos aqui Neste mundo louco, maluco. Por alguma razão. E cada um Tem a sua. Cada um tem o seu propósito. Mas a gente não viva Como se Isso aqui fosse Um oba-oba. Como se isso aqui Fosse só pra você. Ah, Kelly Eu nasci pra isso. Isso, isso, isso. Não, gente. Para. Aí você chega Um pedaço da vida Que você sente um vazio. Eu falo Kelly, mas eu tô sentindo um vazio. Por quê? Porque o propósito Da vida É um ajudar o outro. Nós somos um grupo Não somos sós Nascemos sós Nós somos inseridos Em um grupo Reflita sobre isso, tá bom? Você é extremamente Importante pro mundo Você não é um número Você é extremamente Importante pro mundo O mundo Pessoas Sabe aquela pessoa Que você Passa na rua E tá sentada no chão E você olha E Passa direto Como se fosse Um lixo Pois bem Ela precisa De você Reflita Sobre isso Não olhe Para as pessoas Como lixo Se você Não quiser Que o universo Olhe pra você Como um lixo Tudo Que a gente Planta Neste mundo A gente colhe Tudo que a gente faz A gente colhe E pra você Ser Bom Pra você Ser Legal Fazer o que é certo Não precisa Ninguém Assistir Não precisa Ninguém Aplaudir Mas faça a diferença O mundo Precisa De você O mundo Precisa De nós O mundo Tá doente E nós Podemos curá-lo Com pequenas Atitudes Reflita Sobre isso Tá bom Um beijo Bem gostoso No teu coração Fiquem todos Com Deus E até O próximo Vídeo Tchau